Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal, eu sou Lucas Berlanza e esse é mais um IEL Flash. Aquele momento da semana em que a gente elenca os sete artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. Os dois temas que concentram as atenções dos noticiários e que também, por consequência, concentrarão as atenções dos articulistas do Instituto Liberal que entraram no IEL Flash da semana são o combate à pandemia do coronavírus e a crise política aberta com a fragmentação das bases de apoio ao governo Bolsonaro, mediante a retirada, a demissão e as denúncias proferidas pelo ex-ministro da Segurança Pública e da Justiça, Sérgio Moro, ex-juiz da famosa Operação Lava Jato. O primeiro artigo do IEL Flash de hoje trata da polêmica do coronavírus. É um artigo do Iago Rebelo, a resposta liberal mais Estado. À primeira vista, as pessoas podem achar muito estranho que um liberal, no texto do Instituto Liberal, defenda mais Estado. Claro, parece uma contradição flagrante com os princípios fundamentais que o Instituto Liberal sustenta. No entanto, nós temos sempre que lembrar que o IEL é uma caixa de ressonância do pensamento, das opiniões diversas que existem nos meios do movimento liberal e existe uma discussão aberta sobre a melhor maneira de se lidar com o problema da pandemia do coronavírus e sobre as reações que os governos federal e os governos estaduais e municipais tiveram em relação a este problema. E o que o Iago faz é usar uma fundamentação em autores liberais para justificar o seu ponto, que é um ponto de favorecimento, tanto de políticas de distanciamento social, quanto de políticas de auxílio aos mais vulneráveis através dos recursos do Estado. Não é o primeiro autor que defende essa posição no IEL, a gente está tendo os nossos colunistas divididos, o que é ótimo, porque enriquece o debate. A gente não está aqui vedando a manifestação de nenhuma das opiniões dentro dessa discussão. Neste artigo, o Iago usa Adam Smith, o grande ícone da economia clássica inglesa, que influencia a concepção econômica do pensamento liberal e ninguém menos que Hayek e também Bastiat para citar esses autores em momentos das suas obras em que eles flagrantemente admitem o aumento do Estado em situações excepcionais. A regra, o fundamento, o princípio do liberalismo desde o pensamento liberal clássico é que o Estado seja enxuto, restrito a atividades fundamentais, porque o liberalismo não é anarquismo, então não vai defender a sua inexistência, a sua anulação, como fazem os libertários anarcocapitalistas. Muitos liberais clássicos admitem que às vezes em certas situações e ameaças à saúde geral, pandemias, epidemias, estão na lista desses casos, nas palavras explícitas, por exemplo, do Hayek, que nesses momentos, excepcionalmente, o Estado precisa aumentar para dar conta dessas situações e que não haveria qualquer contradição em dizê-lo, já que os próprios autores liberais clássicos o defendem. Ao contrário, o Iago aponta que quem trai o liberalismo clássico, quem se afasta das ideias do liberalismo clássico, é quem nega isso, quem pensa de forma diferente. Em defesa do liberalismo, ao qual o Iago diz que os liberais precisam retornar, porque estão se afastando das orientações dos liberais clássicos, e da síntese pós-Tocqueviliana, a gente poderia dizer assim, pós-Alexis de Tocquevilha, da chamada democracia liberal, que é a ideia de se fundir a preocupação liberal com a proteção do indivíduo, com o resguardo das prerrogativas individuais, com a preocupação democrática, com a participação da sociedade em geral no processo decisório de decisões que passam pela esfera política, nós temos um artigo do Gabriel Williams, a superioridade da democracia liberal se prova mais uma vez. Também usando como mote o problema do coronavírus, o autor ressalta a culpa da ditadura chinesa do Partido Comunista Chinês ao restringir informações a respeito do comportamento da ameaça do vírus desde o princípio, inclusive usando do seu aparato autoritário, ditatorial, para perseguir os médicos que passavam, tentavam passar à sociedade as devidas informações e para perseguir também aqueles que tentavam tornar os meios de comunicação instrumentos para divulgação dessas informações. Isto teria ajudado a piorar o quadro causado por esta doença, por esta pandemia que impacta a saúde pública nos diversos países do mundo e também a economia global. Ele cita também como exemplo o caso de um surto de meningite meningocócica que aconteceu em São Paulo em 1971, portanto governo de Garrastazu Médici, regime militar, anos de chumbo, em que o regime militar, segundo ele, segurou informações sobre essa epidemia, sobre essa doença e o governo só agiu efetivamente em 1974, três anos depois, quando já havia 200 casos por 100 mil habitantes na cidade, comprovava ali que por alguns anos a seriedade do problema foi obscurecida pela propaganda, pelo discurso oficial do governo militar brasileiro. Na linha contrária, francamente contrária ao texto do Iago, aqui combatendo as políticas de isolamento, principalmente as mais restritivas, que chamam de quarentena, embora tecnicamente não haja quarentena no Brasil, mas se popularizou esse termo, nós temos um artigo do Juliano Oliveira, não, liberais e libertários não deveriam apoiar a quarentena. Esse artigo, embora não o assuma explicitamente no texto, mas ele funciona como uma resposta ao artigo que apareceu na semana passada do Lucas Sampaio, que defende que os liberais e libertários deveriam apoiar a quarentena, as políticas de isolamento mais restritivas. No artigo do Sampaio, ele usou o argumento de um filósofo libertário que defendia esse tipo de política. Aqui, o Juliano Oliveira também vai usar um filósofo libertário, libertário e anarcocapitalista por excelência, o próprio Moray Hoffmann, e o conceito do princípio de não agressão, que é um conceito muito presente aí na filosofia libertária, para defender que não deveria ter havido a adoção das políticas de quarentena. E que os liberais estariam usando esse conceito de não agressão de forma errada, alegando que é preciso restringir a circulação para proteger o direito das pessoas de não ficarem doentes, de forma errada para defender o que é, na prática, a invasão ao direito de ir e vir por uma suposta proteção da saúde. Lembrando que, na verdade, Hoffmann é um libertário anarcocapitalista, ele não é um liberal. É bom que fique isso claro, mas o Instituto Liberal sempre esteve aberto para debater com o pensamento libertário, trazer o pensamento libertário para a discussão. Assim como também nós trazemos o pensamento conservador. Outro autor que também tem combatido as quarentenas duramente, tem batido o martelo nessa posição, é um dos grandes articulistas do IELI, é o João César de Mello. Mas os artigos do João César de Mello que entraram no nosso IELI Flash de hoje, são dois em sequência, não abordam a questão da quarentena, do coronavírus e do isolamento, abordam o problema Jair Bolsonaro versus Sérgio Moro. O primeiro deles, pensar em si mesmo ou pensar no país. Aqui, o João César de Mello, que até agora vinha sendo um defensor, quanto mais, do governo Bolsonaro, acreditando na utilidade do governo como instrumento para que a agenda liberal reformista fosse adiante, através do Ministério da Economia de Paulo Guedes, principalmente, ele aqui, essa semana que passou, ele admitiu definitivamente que não defende mais o presidente Jair Bolsonaro. Nesse texto, ele cita que uma das principais tentativas do presidente da república de se defender das acusações que Sérgio Moro fez a ele foi reproduzir um trecho do pronunciamento do Sérgio Moro, em que o Moro diz que precisa zelar pela sua biografia. E aí o Bolsonaro rebateu dizendo que tem um país a zelar e não uma biografia. O João César de Mello questiona esse tipo de retórica coletivista, dizendo que é um jargão utilizado por todos os ditadores da história, que sempre dizem que o que fazem é pelo bem do país, em nome da sociedade, em nome do bem comum, quando na verdade usam esse discurso para perseguir indivíduos e cercear liberdades individuais. Ao contrário, o que o Sérgio Moro disse, ele manifestou o sentimento de toda pessoa honesta consigo mesma, preservar e zelar pela sua biografia. O Moro defendeu a sua integridade como qualquer indivíduo faria e o liberalismo não pode condenar a atitude de Moro e aplaudir a retórica do presidente da república. No outro artigo também de sua autoria, o título é bem claro, Jair Bolsonaro teve sua chance desperdiçou. É basicamente uma repetição com outros argumentos, em outros contextos, sem pegar a questão da declaração do Sérgio Moro a respeito de zelar pela biografia, do João César de Mello, novamente frisando que não apoia mais a figura do presidente da república, que o presidente da república não está agindo a contento, está desrespeitando seus eleitores, está desrespeitando a agenda liberal, está desrespeitando aqueles que esperavam que o seu governo não repetisse as práticas patrimonialistas tão corriqueiras na cultura política brasileira. E o João César de Mello convida o eleitorado bolsonarista a se permitir o sentimento de decepção com o presidente da república. É uma declaração bastante dura e contundente de desligamento do João César de Mello em relação à figura do presidente Jair Bolsonaro. Voltamos então à questão da China e do coronavírus com o artigo do Pedro Henrique Alves, Coronavírus, ninguém errou tanto quanto a China e a OMS. É uma análise crítica consistente e grande até das responsabilidades da ditadura chinesa e das suspeitas que pairam sobre o regime comunista, inclusive suspeitas investigadas pelo governo americano, governo de Donald Trump, pela inteligência americana e denunciadas pela Fox News, a emissora mais ligada ao pensamento do Partido Republicano nos Estados Unidos. Há muitas suspeitas de que o vírus poderia ter surgido no laboratório chinês, muito embora não de propósito, mas como resultado inesperado de uma experiência laboratorial que não tinha esse objetivo, obviamente, de fazer uma guerra biológica, mas que acabou redundando no surgimento desse vírus e no alastramento desse vírus, em vez de ter surgido simplesmente do consumo de carne de animal exótico. E aí o Pedro Henrique Alves divulga essas suspeitas do governo americano e se pergunta por que tanta persistência chinesa em acobertar e silenciar aqueles que alertavam sobre a doença na cidade de Wuhan, quando tudo começou? Por que a China trabalha para que textos científicos sobre a Covid-19 passem antes pelo crivo ideológico do governo comunista? O que fica claro para o Pedro Henrique Alves é que se os chineses estão tentando esconder, é fato que o que eles revelaram até aqui é totalmente ou parcialmente mentira. Agora, na liderança do I.L. Flash de hoje, nós voltamos ao governo Bolsonaro, com um texto do Roberto Rachevski, Uma Saída para Bolsonaro. Um texto curto em que o Roberto Rachevski basicamente discorda do João César de Mello. O Rachevski, os dois têm sido no campo da questão do coronavírus, da questão da pandemia, eles têm batido na mesma tecla de serem contrários às políticas mais radicais de isolamento social, mas estão divergindo em relação ao governo, ao presidente da república. O Rachevski, ao contrário do João César de Mello, diz que ainda não vê motivos para a ruptura dos liberais com o presidente da república, liberais que apoiam o governo pensando na agenda de Paulo Guedes. Ele diz que o Bolsonaro é tosco, mas ele não deu até agora provas de corrupção e a única saída dele seria levar adiante a agenda de seu governo e de Paulo Guedes. É uma posição do Rachevski, que a gente respeita, né? Muito embora a gente tenha visto também nos últimos dias que, por exemplo, o plano Mansueto, de apoio a estados e municípios, a única recomendação que Paulo Guedes fez ao governo foi que fosse aprovado conjuntamente com esse plano de auxílio um congelamento de salários do funcionalismo público por 18 meses, pouco mais de um ano. E o governo, o líder do governo na Câmara, Major Vitor Hugo, dizendo-se autorizado pelo próprio Jair Bolsonaro, não acolheu a orientação do Paulo Guedes e desfigurou essa orientação. Então, não há como negar que há dificuldades nesse momento, pelo menos dentro do governo Bolsonaro, para levar adiante a agenda liberal de Paulo Guedes. Como isto vai acabar e como os nossos articulistas todos estarão repercutindo esta situação até o final dela, cenas dos próximos capítulos. Esse foi o nosso L Fresh de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos e do debate. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.